A falta em cima do camisa número 79, o Matheus Bahia justamente, falta que pode ser perigosa, como você fala Fausto, é um mini escanteio, pertinho da marca do escanteio, um pouco mais pra frente e vai ter bola na área, Cássio preocupado e a camisa é exuberante, exuberante. Linda, linda, é aquela camisa que todos nós gostaríamos de ganhar, entendeu? 0x0, essa quem gosta de futebol, gosta de guardar essas camisas históricas, vai tomando o escanteio, 0x0, 0x0, 0x0 para o Bahia, 0x0 também para o time do Corinthians, até a bola tem o número 15 para ali o Ramírez, Ramírez para cima a bola, vem cobrança, ele falta perigosa para o time bagano, 0x0, 0x0, 0x0 para o Bahia, 0x0 também para o time do Corinthians, a autoriza cobrança, vem cobrança, levantou, saiu, Cássio, bola, sombrou de primeira bola, batida, desce o Gilberto, gol, joga em fã, gol, joga em fã, gol, joga em fã, gol, 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 do Bahia, É de Gilberto número 9 E vem que o cruzamento E eu tava dizendo O Cássio não sai bem do gol Ele saiu no meio da bagunça Não pegou nada Aí depois do cruzamento O toque vazou a grande área E o toque de cabeça foi pra pequenar E o Gilberto como um bom centroavante Como um bom centroavante Botar pro fundo da rede corinthiana Festa, festa baiana Festa baiana Festa do Bahia Gilberto Ele marca pro Bahia E aí Cássio vai fazer o que? Vamos cá Pra festa no torcedor baiano Pro Gilberto É aquela coisa, tava forçando mas não tá bem Você vê que o time não tá bem Olha o contrato aqui baiano Tiago disparou na benguesquita Ele vai nebando Quatro contra três Agora o quinto chegou Vai pra dentro Limpou Pé na vida Vai pintar o golação Bateu o golação Galera Jogo em fã Gol Gol Laço do Bahia É de Ramírez O Thiago carregou de pé na direita Ele rolou pro Ramírez Limpou o Gil Limpou o Fabio Santos De pé na direita Ele tocou Pra tristeza da nação corinthiana Ele tocou por demais Limpou o Thiago Carregou do Galera Olha que flatulha era um ganho Clans É de Ramírez O Tepa O Tepa Faça o Goli O Tepa E o Tepa Torre do duration nesse momento dela um gol é chororô dali é chororô daqui mete a bola de novo aqui pelo setor direito e ter se o time corinthiano jonathan cafuta pedir a bola na frente não meter o balão para gabriel vai pintar gabriel tocou o jogo em pé o o o o o o o o Corintian! É de Gabriel, número 5! E o quarto do Gabriel Pereira, ele estipou na rasteira pro Gabriel, na saída do goleiro, ele tocou na rasteira pro fundo do gol. Respire, torcedor corintiano! Corinthians diminui, Corinthians 1, Bahia 2, vai fiel, vai fiel, vai fiel, acredita de boa! Corinthians diminui, Bahia 2, Corinthians 1, e aí Douglas vai fazer o que? Vai buscar! Com a festa da nação corintiana que respira, aliviada, diminui!